Olá pessoal, vamos para a aula 345, vamos iniciar a ondulatória. Bom, o que nós vamos nessa primeira aula falar? Nós vamos falar sobre a teoria corpuscular e ondulatória. Vamos começar com o histórico. Quando, por exemplo, na época de Isaac Newton, de Galileu, se começou a fazer as teorias, a teoria principal que se tinha sobre um determinado assunto era a teoria corpuscular. Por exemplo, se eu quisesse representar a luz, eu imaginava a física da luz, porque o que nós tínhamos? Antes nós tínhamos a ótica geométrica, não interessava o que era a luz. Só que se nós quisessemos fazer um modelo para a luz, Isaac Newton, por exemplo, ele imaginava a luz como bolinhas. Então, para reflexão, o que acontecia? Se isso aqui fosse um espelho, a luz vinha de mim, batia da lâmpada, batia em mim, batia no espelho, refletia. Então, uma bolinha explicava a luz batendo e voltando. Então, Isaac Newton, por exemplo, se valia do modelo corpuscular da luz. E as teorias corpusculares eram muito bem aceitas. O problema é que, nessa época, começou-se a descobrir alguns fenômenos. Por exemplo, a difração e a interferência da luz. E o modelo corpuscular não dava conta desse fenômeno, difração e interferência. Aí um cara chamado Christian Huygens, ele propôs uma teoria ondulatória para a luz. A luz, então, não seria como uma partícula, como Isaac Newton e até os gregos. Os gregos também achavam que a luz era como se fossem bolinhas, partículas. E o Huygens propôs a teoria ondulatória da luz. E essa teoria, na época, ela se contrapôs, elas brigavam essas teorias. Um defendia a teoria corpuscular e outros, como Christian Huygens e Augustin Fresnel, que complementou a teoria ondulatória, essas teorias eram excludentes. Elas batiam de frente, essas teorias. Então, imagina tu brigar com o Isaac Newton, que era o grande gênio, o grande cientista da época, pois tinha gente que tinha teorias contrárias ali. Por exemplo, a teoria ondulatória da luz. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que, na época, houveram alguns experimentos. Por exemplo, o experimento de Yang, que foi um experimento sobre a interferência da luz, que meio que comprovou que quem estava correto na época era o Christian Huygens e o Fresnel. Então, o Isaac Newton teve que engolir essa. A teoria corpuscular dele, frente ao fenômeno da luz, nesse aspecto da difração e da interferência, não funcionava. E a deles funcionava. Então, ele teve que ficar quieto nessa daí, o Isaac Newton. Mais tarde, Max von Lauer, não sei se pronuncia assim, Lauer, acho que não sei como se pronuncia, ele fez uma difração com raios-x, que já no século XX. E aí, essa difração, o que se comprovou? Pô, não, então é porque essas radiações aqui são ondas mesmo. Então, começou a se confirmar. Contudo, um cara chamado Thompson fez um experimento com elétrons. É que todo mundo, ninguém duvidava que elétrons eram uma partícula, uma bolinha. A gente imagina o elétron como uma bolinha ao redor do núcleo, uma bolinha, uma partícula lá andando dentro de um fio na corrente elétrica. Só que o Thompson fez também uma difração. Só que ele fez uma difração com elétrons. Uma difração de elétrons. Opa, peraí. Se difração era algo que era específico para ondas, como é que algo que é partícula vai sofrer difração? Bom, aí veio um cara que é um gênio do século XX, um Niels Bohr, e fez a sua teoria, o princípio da complementariedade. Como é que é esse princípio? Na verdade, esse pessoal estava brigando há muito tempo se luz era onda, se luz era partícula. Sabe o que o Niels Bohr falou? O Niels Bohr falou o seguinte, pessoal, está todo mundo certo e ninguém... Se eu falo que, dependendo do que eu vou estudar, por exemplo, o que é luz? O que é luz? Na verdade, luz é energia. Nós vamos ver mais tarde que luz fisicamente é energia. Mas como é que é o comportamento da luz? Essa é uma pergunta que tem que ser colocada dessa forma. Como é que luz se comporta? A resposta de Bohr, a partir de Bohr, é o seguinte, depende. Como assim depende? Se eu pegar a luz e fizer, por exemplo, uma difração, uma interferência, bom, aí o comportamento da luz é ondulatório. Em geral, a gente pode chamar a luz de onda. A onda luminosa, a luz, a luz é uma onda, mas a luz, que é uma onda, tem inclusive frequência, comprimento de onda, depois nós vamos ver o que é isso. A luz, ela terá o quê? Ela poderá, em determinadas situações, ter comportamento de partícula. Nós veremos lá na física moderna, a luz pode se comportar como partícula. Então, luz é energia, mas ela, em geral, se comporta como onda, mas nada exclui, ela pode se comportar como partícula. E o que são elétrons? Elétrons, ó, elétrons são partículas, mas podem, em determinadas condições, ser, ter um comportamento. Eu não estou dizendo que o elétron é uma onda, nós na física moderna retomaremos isso, e aí nós vamos ver com mais profundidade. Elétron é uma partícula, mas ele, em determinadas situações, ele pode ter comportamento ondulatório. A mesma coisa, luz. Luz é uma onda, tá? Mas ela pode ter comportamento de partícula, o que não significa que ela é uma partícula. Ela pode se comportar como se fosse uma partícula. E por isso que, tanto para luz, que estava aquela briga se era onda, se era partícula, como para partículas como elétron, existe a dualidade. Dualidade. O que é dual? Duas teorias para uma mesma coisa. Ela pode se comportar como onda ou como partícula. Mais tarde, então, nós veremos. Então, até eu vou colocar a frase que está no livro, Sob certas condições, partículas exibem comportamento típico de ondas e ondas exibem comportamento típico de partícula. Então, essa aula bem curtinha, só para introduzir a ideia que, na história da ciência, existia essa discussão de se luz, principalmente a luz, será onda ou será partícula. Final da história, século XX, atualidade, luz pode se comportar como onda ou como partícula. Tá certo? Agradeço a presença de vocês nessa aula. Até a próxima aula. Aquele abraço.